Bom gente, tá aqui o vídeo espectando mais um pouquinho do seu dia e eu sei, eu tô voltando aqui com Sunrider, a gente vai continuar direto de onde a gente parou aqui porque no episódio anterior conseguimos uma médica ou não, pelo menos, pelo menos uma piloto nova aqui pra tripulação da Sunrider Porque a Cloud, ela tem sede, cara, e ela sabe o que é que ela quer Mas agora nós estamos explorando aqui o abismo, pô, não sei, eu esqueci o nome do lugar, mas é um canto aí que tá cheio de destroços do antigo Império Rio Viano que aparentemente rolou uma batalha, uma batalha muito louca aqui, muito, muito, muito tempo atrás Pode ser que tenha tecnologia perdida por aqui e pode ser mais ainda que a joia da coroa, que é aquele dispositivo lá de Hyuvia que tem a capacidade de encontrar pessoas com sangue real Pode tá, né? Quem sabe tá por aqui, pode ser que tenha uns bandidos escondidos aqui, eu tô achando que vai ter batalha aqui e a gente acabou de encontrar essa torre aqui Sweet Mother of God, Santa Mãe de Deus Eu nunca vi nada assim, ah, e dessa vez eu tô já com a raquete de comando aqui, eu não esqueci Eu nunca vi nada assim Ava, o que é que eu tô vendo aqui? Uma nave de guerra antiga de algum tipo com mais de 4 quilômetros de comprimento Isso, esse pode ser o maior achado de tecnologia perdida dessa década Olha, todo esse tempo isso tava escondido aqui Então, você realmente acha que a joia da coroa tá por aqui? Quem sabe? É, vamos descobrir A saga tá aí, moleque Estamos prontas aqui embaixo, Capitão Quais são suas ordens? É, eu quero que os nossos riders, é, saiam e providenciem reconhecimento pra Sunrider Encontrem o que, descubram o que tá lá fora e, é, descobram o que tá, descubram o que tá lá fora e vejam de onde todos esses destroços vieram Entendido, Capitão? Tudo bem, vocês ouviram o homem, todas as unidades, lançar depois de mim Então, né É, 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 estranhamente lindo Em todos os meus anos voando, eu nunca vi nada assim Você tá vendo isso, Capitão? É, eu tô sim, Yandere, quer dizer, Tsubere É, é, eu tô vendo sim Olha a frente É, uma nave É, quase perfeitamente preservada Mesmo depois de todos esses anos Ah, não vai... Como é? There's, there's more Ah, tem, tem mais delas Elas estão em todo lugar Um, um cemitério Um cemitério de nave Um cemitério de naves, né O meu pai costumava me contar histórias de fantasmas sobre cemitérios de naves Quando eu era mais jovem Pra me assustar Isso parece algo que podia ter saído direto de uma das histórias dele Eu estou datando as naves, Capitão Elas têm mais de dois mil anos de idade Porra, tudo isso? De acordo com aquelas marcas, essas naves pertenciam à guarda real da princesa rioviana É, então a joia da coroa pode estar por perto É, Tigara, a gente está procurando por algum tipo de aparelho cristalino É, veja se está em alguma dessas naves Uma batalha aconteceu aqui Não há dúvida disso Como você sabe que as naves simplesmente não foram abandonadas aqui Destroços? Porque eu estou lendo material orgânico dentro das naves A tripulação foi perfeitamente preservada no vácuo do espaço Ok, né? Olhe pras janelas Tem pedaços de corpos congelados lá dentro Rapaz Eu vou fechar os olhos agora O que é que podia ter causado isso? Uma batalha? Parece algum tipo de explosão As naves estão mais danificadas Quanto mais conforme nós vamos mais fundo nesse campo Você consegue determinar o epicentro? É um super dreadnought, capitão Uma explosão de energia massiva Deve ter emanado dela Enquanto ainda mantinha sua própria estrutura intacta A tecnologia dentro daquela... A tecnologia dentro apenas daquela nave Poderia melhorar a nossa tecnologia atual Mais cem vezes Se... Se você... Como é que é? Fuel factory... Ah tá É... E se você contar todas as naves nesse campo Essa pode ser a maior descoberta De tecnologia perdida Nas últimas centenas de anos É... Eu acho que a gente bateu o bingo aqui A saga... É... Dá uma visão mais perto Pra gente aí Daquela super nave de batalha rioviana aí Por favor Entendido senhor Eu tô vendo algum tipo de... Bahia de hangar aqui Hehehe Eu vou checar o que tem dentro daquela coisa Eu tô indo na frente, capitão Eu não acho que isso aí é uma boa ideia não Calma saga Nós não sabemos Contra o que nós estamos ainda Ah, qual é capitão? É só uma grande nave fantasma congelada O que que tem pra gente ter medo aqui? Sério, né? É... Você consegue se ouvir por um momento aí? O interior da nave é bem espaçoso Ela já entrou e foda-se, tá ligado? É... Parece que essa nave Era definitivamente um cargueiro Eu tô vendo um monte de espaço aberto aqui O bastante pra armazenar Tipo... Mil riders Os riovianos Foram quem Originalmente inventaram Tecnologia Rider Então... É claro que eles Deviam ter Cargueiros pra Dar suporte a Batalhões de riders O design Dessa nave aqui Não é nada como Qualquer nave Que eu já tenha Que eu já tenho estado É... É como Uma nave Como é que é? É como se toda a nave Fosse um grande hangar É quase tipo O interior de uma colmeia Sabe? Eu acho que... O centro de comando da nave Deve tá lá em cima Acha que... A tripulação ainda tá congelada lá em cima Quem sabe? Nós não vimos mais nenhum membro É... Nós não vimos nenhum outro membro da tripulação por aqui Será que a nave Era completamente controlada por... Inteligência artificial? Se a nave foi despressurizada no meio de uma batalha Você pensaria que... É... Seria normal pensar que há tripulação congelada por aqui Inteligência artificial? É... Pode controlar uma coisa tão grande assim? É... Qualquer coisa pode ser possível Com tecnologia rioviana Rapaz Eu cheguei ao que parece A entrada É... Pra ponte da nave Eu tô detectando Um fraco Sinal de energia Além da... Da comporta É... Os sistemas de suporte de vida Ainda estão funcionais na ponte Será que tem gente viva ali? Dois mil anos depois Eles fizeram uma pequena... Eles fizeram uma pequena civilização Lá na ponte Tá ligado? Eu vou... Deixar o meu Rider É... Eu vou deixar o meu Rider aqui E seguir lá Pra dar uma olhada mais de perto Você tá louca? Você não sabe o que tem lá dentro Tem alguém preservado ali Eu saí do meu cockpit E eu tô streamando Pra vocês Na... Na câmera do meu traje Capitão É... Eu tô vendo É... Definitivamente diferente De qualquer ponte Que eu já vi É... Só tem uma estação de controle É... A nave toda era feita Pra ser... Operada só por uma pessoa? Espera um minuto Eu tô vendo Eu tô vendo Alguma coisa estranha Eu também Tem... Algum tipo de cápsula Por favor Não me mostre peitos Ah... Você tá vendo isso, Capitão? Puta que pariu Ela... Tá perfeitamente preservada Não... Não preservada Fudeu Fudeu Oh-oh... O que é que você fez, mulher? Nada, eu juro A coisa só... Voltou à vida aqui Sozinha Eita porra Linguagem desconhecida Garc chamla Reseta Ah... Alguém entende o que é que tá dizendo? Capitão Eu estou lendo... Eu estou lendo uma repentina Um repentino aumento em energia A super nave de batalha Tá voltando à vida Fudeu! Alerta! Todas as... Todas as naves rio-viana Estão se energizando O que? Mas a tripulação, pô! É uma frota fantasma É uma frota fantasma Todo esse lugar tá amaldiçoado A frota rio-viana Está carregando as armas, senhor Suas ordens Corre, negada! Alerta vermelho Todas as mãos em estações de batalha A saga Dá-o fora daí, mule! Ah... Capitão? Eita porra, fudeu Nós perdemos contato com a saga Que porra é? As naves inimigas Estão disparando em nós Devemos... Devolver o fogo? Não temos escolha Todas as unidades Defendam a Sunrider Estação de batalha É agora, porra! Vamos lutar com a frota fantasma Rio-viana aqui Dica É... Tome cobertura É... Tome cobertura nos destroços Pra evitar ataques inimigos E o que é que eu sei Que é destroço aqui? Ah tá, essas paradas aqui Ô cacete! Volta, cancela essa merda Que merda que eu tô fazendo? Eu tô botando pra cancelar isso aqui Porra, carai Fui clicar ali do bagulho ali Para com essa merda Pô, deixa eu ver O que é que nós estamos enfrentando aqui Meu Deus do céu Um cruzador rioviano Olha o escudo dessa merda, meu irmão! 50 de escudo 30 de armadura Meu Deus do céu! E olha a geração de escudo Não vai fazer muita diferença Na verdade faz sim Que eu posso pelo menos desativar os escudos Cara Essa mulher não vai fazer nada Aqui, tá ligado? A Ikari Não vai fazer nada Aqui Ela só vai servir de isca E olha lá Ela só vai servir de isca E olha lá A Ikari, velho Tá Tá É... Anything for you, Captain Anything for you, Captain Tá, minha filha É o seguinte Você Você vai se proteger ali E aumentar o poder de fogo aqui da Sunrider É isso aí Aumenta o poder de fogo da Sunrider É, engenharia... É, eu não posso mais me mover pra lá Fodeu com tudo aqui a situação É... Você... 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 É, eu estou tentando Minha filha É... Tigara, você Você vai aumentar a mira da Sunrider É, então, né? Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Tu tem defesa flak? É, flak tu não tem, né? Você está assistindo me, Captain? Você está assistindo me, Captain? É, estamos trabalhando nisso, minha filha Estamos trabalhando nisso É, eu quero te tirar daqui, né? Vamos... Eu vou te dar pra cá Eu gostaria muito Que você pudesse... Que você pudesse meter um mili naquelas naves, mas... Então, né? A mulher não vai fazer nada aqui Eu tiro de assalto dela contra a armadura desse cruzador Não vai fazer nada Tá ligado? Nada Nada Vem pra cá e... Tipo, atira naquela coisa ali, né? Ok Eu vou te dar lá antes de qualquer outro Eu vou te dar lá antes de qualquer outro Tá, atira aí, por favor Então, né? Mete bala Mete bala Vai dar um dano pífio Ah, então Fácil demais É, nós tiramos... Nós demos 14 de dano nesse cruzador rioviano Fácil demais É isso aí É... Continua atirando Continue atirando Então, né? Eu tinha que bater um pouquinho da armadura Grandes bostas Tudo bem É... Vamos ver o que acontece Eu vim pra cá Acelerando Fica por aí mesmo É... Como é que tá o bagulho dos kinéticos aqui? 65 Vamos chegar um tico Mais perto aqui Porque eu já quero usar esses kinéticos É, eu tenho um foguete ali Isso pode... Pode ser... Pode ser show Mas se eu não me mover Eu posso meter ali um foguete nesse bicho E... É, toma aqui o kinético Boom Por favor, acerte 65 É claro que não acerta É claro que não acerta É... Eu tô sentindo que eu deveria guardar Já que essas porra não tem defesa flaca de todo jeito Eu tô sentindo que eu deveria guardar esses... Estorpedos aqui pra... Pra uma outra situação Vamos chegar um tiquinho mais perto aqui Vamos engajar o inimigo cara a cara Tudo para você, Capitão Tudo para você, Capitão É... Você, minha filha Tira a mira dessa coisa aqui Isso vai mostrar É, isso vai... Ah, tu... Tigara não faz mais nada É, então Nós não fizemos nada Fase da pacto? Mas isso não é pacto Isso é rú... Rúvia O destroço... A gente tem que tá em cima do destroço Pra... Tá... Ah, não É outro ali Opa É... Foi... Cuidado pelo destroço Destroço foi destruído Tá certo No more destroços Tá todo mundo indo pra cima ali Eita, pô... Cuidado, a armadura é fina aqui Eita, mais um Todo mundo... Meu Deus do céu É, Capitão Seja mais cuidadoso Estou tentando Desculpa Eu tô atrasada, Capitão A saga Tá bem aí, pô É... Bem... É... Bem, só... É... Cuidado, Blackjack Você tem três riders Agora a gente pode... Agora a Ikari pode fazer alguma coisa Você tem três riders atrás de você É... É... Rider É... É... É só um piloto Só tem um piloto Eu... 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 Ouvi... Você... Eu te ouvi direito É... Piloto Capitão, dois... Dois daqueles três riders São cópias O super dreadnoughts, o super dreadnoughts parece estar usando algum tipo de emissor holográfico A porra fodeu Eu não sei que tipo de hologramas são esses É... É... Porque os dois falsos são tão mortais quanto o verdadeiro Se... Mesmo depois de dois mil anos Dois mil anos de apodrecimento Esses inimigos ainda são insanos É, então, né? O que é que nós temos? Cadê os riders aqui? É, 85 Daida e o Viano Tá, ok Tudo bem Tá, a Ikari agora pelo menos pode fazer alguma coisa, né? Mas ela tá meio podre ali É... Tá, minha filha Sim, Capitão É... Sim, é que você vai Se mover um tico pra cá É... Eu não posso te curar daqui não, né? Posso não Ó, tem que subir aqui um tiquinho É... Sobe aqui Daqui você já vai poder curar a... A Ikari aqui A coitada da Ikari Ok Agora vamos... Vamos brincar um pouquinho, né? Kinéticos, 80% Errar agora não é uma opção, meu amigo Errar agora não é uma opção Pelo amor de eu vá, né? Kinéticos, meu irmão Desatira os canhones, apoie Nice damage Tá, agora... Agora a gente pode brincar também, né? Agora a gente pode brincar também Capitão É melhor você ficar de olho em mim É, então, né? Estamos trabalhando nisso É... A gente pode atirar esses kinéticos aqui com ela Mas eu queria aumentar o dano que ela dá Na verdade, porra nenhuma Vamos atirar assim mesmo E é nóis Eu vou botar você um tico mais perto aqui Ah, me comanda, capitão É, eu estou trabalhando nisso, minha filha Você não anda muito, né? Ele não anda muito, então É, queria 65 Chega aqui Eu vou guardar aquele bagulho ali Não, não, vem pra cá É, a frente Vamos Então, né? Meta esse kinético aqui Eu sei que tu não vai dar muito dano, mas Mete bala É hora do seu remédinho É... 214 de dano Foi um bom dano A armadura desse bicho Já deve estar bem derrubada já 13 de armadura Tá sofrendo a armadura do homem Ok É... Tu não faz mais nada, né? O Sunrider está à sua disposição, capitão O Sunrider está à sua disposição, capitão É... Então, 30 de energia Exatamente pra... Exatamente o bastante pra... Exatamente o bastante pra... Mente-lhe coisa aqui Daná-lhe uns mísseis nesse bagulho aqui É... Daná-lhe uns mísseis nesse bagulho aqui Vai lá Nosos misiles estão no caminho Rajada de míssil, porra Não é só vocês que tem, não Seus porra Vai, vai Confirma-lhe E te confirmado Pronto, agora a própria saga pode finalizar esses bichos com metralhadora Um de armadura só Umzinho de armadura Assalto Acaba com esse cruzador aí Vamos dar o inferno pra eles Perfeito Um por todos e todos por um É isso aí Menos um cruzador, show É... Calma aí um tiquinho Eu não posso meter a Ikari aqui no meio dessa galera Assim, tá ligado? Ia ser muito... Displicente da minha parte Blackjack, pronta pra ir Aham A não ser que eu metesse ela aqui nesses destroços Ela não alcan... Na verdade ela alcançaria sim Que eu posso mover ela de novo Mas o ideal é eu esperar um pouquinho, né? O ideal é eu esperar um pouquinho pra... Dar tempo do resto da galera chegar Let's go get him 1% É, tem que minar a armadura desse bicho aqui O que você precisa, Capitão? O que você precisa, Capitão? Eu preciso, Blackjack Que você... É... Chegue aqui um pouquinho Chegue aqui, vem cá, vem É, beep... É, beep... Porra, eu gastei... É verdade, eu já tinha dado um tiro de... Que merda É, eu... Não tô nem com o bagulho pra dar pulso aqui Mas eu posso meter ele em míssil nesse cruzador Mete-lhe os míssil aí, Blackjack, vai! Voem, meus filhos! É bom, ainda bem que... Atacar sucessivamente! Isso tem que funcionar! Let's go get him! Let's go get him! É só a Ikari que... Ahem... Tá... É melhor isso valer a pena É melhor isso valer a pena Vou preparar a Ikari pra se mover aqui Vem pra cá, Ikari É muito perigoso Eu acho que eu vou deixar a Ikari por aqui Eu não posso deixar ela aqui, não tem problema não Tá mais perto já Eu vou chegar lá, antes de qualquer outro Vou torcer pra esses riders virem... Pera, esses bichos eu acho que eles vão ficar atirando de longe, velho Olha o tamanho dessas armas Essas porra são a Sniper, eu tenho quase certeza Eu tenho que mandar a Ikari pra lá mesmo O que? Eu não estou fazendo isso porque eu gosto de você Eu tenho que mandar a Ikari pra lá mesmo, cara Esses bichos são tudo Sniper Tamanho dessas armas Vem de bora, Ikari Vem pra cá Pega a cobertura aqui É nóis Fica por aí Vou até ativar o Stealth aqui Porque vai que, né? Tá, o restante de vocês é nóis Procure Com certeza Ah, não foi não Ai ai Blackjack ainda está forte Os bisbis só estão metendo um míssil na gente Oh, interceptou um, interceptou mais outro Ai Blackjack ainda está forte Isso dói, sabia? Tassou Deus do céu É, a nossa armadura tá aguentando Eu sabia Pelo tamanho das armas Pelo tamanho das armas Eu sabia que essas merda eram sniper Quando eu olhei melhorzinho Pra aquelas armas ali, fodeu Ai Ai, ai Não é não Se aguenta aí, porra Acertaram mesmo com essa porra aqui Dos destroços aqui, me dando cobertura Meu amigo A gente ia deitar um aqui Se ela fizer isso Vai ser muito ataque suicida, tá ligado Vai ser Muito ataque suicida É 20 Ela não vai conseguir curar a Blackjack Eu acho daqui A gente pode desativar A gente pode desativar A gente pode desativar Não faz mais nada Se move, se move pra cá Vem Flack off Ninguém tem Flack aqui Ou vocês tem É, ninguém tem Flack aqui Então Martilharia Vem pra cá Oh Aqui eu vou É o seguinte É melhor isso valer a pena Então, né Pra cá 40 A gente vai deitar Um desses Vou gastar 60 Aqui Vai me sobrar literalmente 40 Mas esses bichos Não tem Eles não tem Tipo Flack Ok Ninguém aqui vai me dar Coisa A Ikari vai muito morrer Depois dessa Tá ligado A Ikari vai muito morrer Depois dessa Se eu fizer isso daqui Deixa eu primeiro Blackjack Good to go Tá Order me Capitão O Sunrider está At sua disposição Capitão Eu posso gastar Até 40 Aqui Tá Vem Pra Hum Diminuir a mira Esse Kinético Não vai Tá O que? 50 Isso porque Ela tá Bufada Porque a Sunrider Tá Bufada É 50% De chance De acerto Gastar 30 Aqui É Literalmente O Bagulho Pra meter Ele Tiro De Kinético Cara Eu tenho que terminar Com esses bicho Logo Toma Fuguete É Can't be shot down By enemy fire Enemy Devastating Ok Toma Vai Torpedo Nuclear Nuclear Que não é ainda Nuclear Mas tá Chegando lá Isso vai Lhe machucar De um jeito Ou de outro Meu amigo 900 e pouco De dano Foi um dano Filho da puta Que deu nesse bicho Ok É A Blackjack Pode finalizar Esse bicho A armadura Do cara Caiu pra carai Tá ligado Então Sem de energia Chegar aqui Eu posso Meter Um Flak Nele É Mais do que o Bastante Pra meter Flak Vai Metralho Home Dá o inferno Pra eles Capitão Mais um tirinho Vai resolver A tua vida Toma Tivesse dado Esse dano Antes Um ponto Pros mocinhos É isso aí Porra Beleza Blackjack Não faz mais Nada Só vai ter Um tiro Então De cruzador Foda Que a Ikari E o HP Dela Já tá lá Embaixo O HP Da Ikari Já tá lá Embaixo Tá ligado Se ela Se mover Pra cá É Vai gastar 40 De todo Jeito E depois Mais 40 80 Sobra 20 Ela só Vai Ela só Tem energia Pra dar Um mili Aqui E deitar Um desses Aí Vai Sobrar Três Ataques Muito Provavelmente Nela Ok Então É melhor Você ficar De olhos Em mim Então Estamos Trabalhando Nisso Cara Será que Se eu Meter Um All Guard Aqui Vinde Flak Mais Dez De evasão Mais Dez De geração De escudo Pra todas As Naves Aham 15 De mira 20 De dano 750 Pontinhos Vou usar Um desses E torcer Pra Esses Dez Aí De Esquiva Resolver Ali Salvar A Ikari Né Porque Tá foda Tá 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 Muito Foda Eu não quero Perder Ela Não Não Acho Que Eu Precise Ela Vai Muito Morrer É Porque Eu Tô Querendo Guardar Aquela Porra Daqueles Pontos Tá Ligado Tô Querendo Guardar Aquelas Porra Daqueles Pontos Lá De Comando É Melhor Você Ficar De Olho Em Mim Então Posso Diminuir A Mira Aqui Da Galera A Sun Rai Vai Avançar Violentamente Aqui Cara É Na Medida Do Possível Avançar Violentamente Na Medida Do Possível Com Os Laser Violento Lá Quanto De Armadura Vocês Tem Quanto De Armadura 20 De Evasão A Sunrider Vai Se A Tudo 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 A Frente Capitão Pronto De Rol Comanda Capitão Estamos Trabalhando Nisso Né Minha Filha 5% De Chances Vai Dar Nada É Esse Gravity Aqui Como é Que eu Consigo Arrastar Um Bichinho Desses Ah É Só Um Quadrado Só Só Que ele Vem É Só Um Quadrado Que Eu Arrasto Eles Mas Calma Fe Fênix Wait Orders É, eu vou... Esse bicho aqui tá desativado Não vou fazer nada Se eu botasse ela daqui Se eu aproximasse aquele bichinho pra cá Ia gastar quarenta aqui Mas Quarenta é... não ia dar não, não tem como não Quarenta, quarenta, oitenta Ia me sobrar vinte de todo jeito Não ia dar pra dar outro melee não No máximo uns tiros de... De assalto aqui Que certamente não iriam matar ela Ok Eu vou diminuir a precisão ali da galera Diminuir a precisão A sua precisão aqui E aí eu puxo esse botão Diminuir a tua aqui Corrompendo dados E... Trinta É, aí a gente não se move mais, né? É a vida E atua aqui também É, diminuindo Dando o debuff pra geral ali A mulher não se move mais Ninguém aqui se move Agora é contigo, Ikari, vai Fênix aguardando ordens, vai Acelerando Derruba essa Um corte e uma morte Vai Menos um Fácil demais Beleza É... Estamos exatamente com vinte de energia Tem um destroço aqui, que legal Posso me mover pra esse destroço e ganhar uma cobertura Show Voltando É... Voltando É... Talvez a Ikari sobreviva Vamos lá Ai, ai Errou Não, isso aí você tava longe, né? Isso não foi sorte, foi habilidade Meu Deus do céu Ai Eu odeio tudo Eu odeio tudo Deus do céu, não mata a mulher não Só outra Eu odeio tudo Então, não é só outra Capitão Isso é tudo a sua culpa Relaxa, você cumpriu seu dever, minha filha A gente tentou, mas Esses bichos aí é violento demais Espera, as duas navias... Uma delas não tava desabilitada Eu não tinha desabilitado uma nave dessas Eu juro que eu tinha desabilitado uma nave dessas E atacaram Eu não sei o que aconteceu aqui Eu posso tá viajando, mas Então tá, né? É, ok Vamos ver o que a gente faz aqui Let's go get'em Let's go get'em A saga Precisa de cobertura aqui E já vai começar a minar aquela galera É, tá tudo protegido ali Agora fodeu Das porra desse escudo O que tá dando escudo É essa daqui, né? Ô, Tigara Tigara Dá uma força aqui Invasão eletrônica iniciada Padrão É... Ninguém tem flak Então é isso aí Vem pra cá, vem Vem pra cá, Rocky Vem pra cá, Rocky Qualquer coisa que você falar Capitão É isso aí Aumenta o poder de ataque da saga, minha filha Vai Ah, tá fora de distância É... Tá, calma aí É... É... Três de distância, né? Tá, então se eu mover... Se come sessenta Não, é só eu tirar a Sunrider daqui A Sunrider aguarda ordens, né? É, então continue aguardando aí um instantinho É... Pulso Esse laser não vai dar em nada, tá ligado? Laser não vai dar em nada Pulso tá longe Ok, né? Nete e Lebronca aqui As duas estão basicamente com o mesmo escudo aqui agora Ué... Cadê os escudos de vocês? Menos cem Geração de escudo Elas estão sem escudo? O que eu tirei foi o escudo E não desabilitei ali no Pode ter sido isso Eu tava muito louco nas drogas, então Tá Então elas estão sem escudos Perfeito É... Avança um tiquinho aqui, Sunrider Por favor E mete-lhe as trindades aqui Mete-lhe as trindades Alvo travado No alvo Show É... Tu Desce aqui Bianca É melhor você ficar de olho em mim Eu tô, minha filha, acredite É... Ataque up Aumenta o poder de ataque da Blackjack Ok Blackjack Tu vai vir pra cá, Rocky É... Eu tô... Eu tô aqui, Capitão Que bom que você está Forward and onward É... Esses bichos tem uma esquivinha da hora, né? Ok Mete-lhe o pulso é a única coisa que a gente pode fazer aqui Vai! Vai, Asaga! Vamos dar uma iluminada nesse lugar Vamos dar uma iluminada nesse lugar Justiça, servo Boa Gostaria que você tivesse mais energia Você está assistindo por mim, Capitão? Orde-me, Capitão Orde-me, Capitão Ninguém faz mais nada É nóis Ah, tá Não, você não vai acertar ela com o kinético aí no meio dos destroços, meu filho Você não vai acertar ela com o kinético nos meio dos destroços, meu amigo Ok Agora esses aí eu já não tenho certeza Esses aí já é um problema É, o asteroide foi destruído Aí, agora acertou, né? Ai! Tem um monte de luz vermelha piscando no monitor aqui Tamo tranquilo aqui, pô É, Tigara, se você pudesse aproximar... É, você não pode, né? Não, mas relaxa A Blackjack vai resolver a vida desses bichos aqui Ela vai vir pra esse... Vai vir pra esse cantinho aqui E vai meter ali o pulso nesses dois Um pulso deve matar esse daqui É, matar, matar não vai, né? Mas... Matar, matar não vai Mas vai aliviar a nossa tensão aqui Foda que a Blackjack tá cagada É... Pera aí, deixa eu fazer uns cálculos aqui Aqui eu gasto 15 de energia pra mover ela pra cá Oh, você estava lá, capítulo Se... Um, dois, três, não Trinta de energia, quinze A outra ia gastar vinte pra vir pra cá Um, dois, três, não Teria que mover dois quadrados Gastar trinta de energia Você está assistindo por mim, capítulo? Um, dois, três Ela tem que se mover um e a outra se mover um também Pra eu conseguir fazer esses reparos O que eu posso fazer para você, mamãe, capítulo? Veja que não vai poder curar ali ainda, né? Vamos gastar um pouquinho mais de energia Mas vai ser o suficiente pra meter ele um tirinho ali ainda É, relaxa É, repara É, agora é tua vez mesmo É, agora é tua vez mesmo Vem pra cá Sessenta É... Isso desfalcou... Tristemente ali as minhas contas O que eu posso fazer para você, mamãe, capitão? Com oitenta e cinco Sessenta Vai me sobrar Eu não vou poder atirar o... Ela está com dano aumentado Pulso O pulso deve deitar Um pulso daqui deve deitar aquele bicho É Um pulso daqui deve deitar aquele... Aquele filho da puta dali Se tudo der certo Vai Devastação na velocidade da luz Não deu, mas... Talvez se eu meter ele em um assalto aqui A saga vai estar muito fodida aqui, minha irmã Calma, calma Blackjack, good to go Sim, capitão É, sim Que tá longe pra caralho Eu tenho que ver Eu não consigo ver Quarenta por cento de chance Com certeza vai errar Order me, capitão Order me, capitão Então, né Hum... Chegaram, não faz mais nada Você precisa de algo, capitão? O que você precisa, capitão? Cinco por cento Cara Eu acho que deita Apesar de tá com cinco por cento de chance de acerto só Pelo menos um tirinho ali deve... Deve pegar Mas eu tô preocupado A Sunrider está à sua disposição, capitão A Sunrider está à sua disposição, capitão Então, né Engajar o inimigo cara a cara Então, sobre engajar inimigo É... Kinético Por favor Laser Cinquenta por cento Eu não vou acertar, cara Eu não vou acertar Nem fudendo Atira, por favor Olha Se eu erro Se eu erro o kinético com sessenta e cinco por cento Quanto mais um laser com cinquenta Guardando ordens Qualquer coisa que você dizer, né Gravidade Diminuir a mira Attack Up 20% Attack Up Aumentar o ataque aqui da Sunrider Porque sim Sistemas foram aprimorados, capitão E é nóis Blackjack tá na hora Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Não Vamos jogar seguro aqui Vem pra cá Bora Recuperou Recuperou A precisão É Então, né Ah, você tá se aproximando de mim? Ao invés de fugir Você está se aproximando? Você está me economizando energia Fazendo isso, sabia? É, é E gastando meu HP também Mas eu tenho como me recuperar Tá tranquilo Ao invés de fugir Você está se aproximando, né Blackjack, tranquilo É bom que o inimigo Não tem visão boa, né Capitão Pelo contrário A saga A visão deles é boa Pra cacete É, tá Agora eu tô gostando A Sunrider está à sua disposição, Capitão A Sunrider está à sua disposição, Capitão Agora eu tô gostando disso daqui Ainda bem que eu bufei o ataque dessa mulher É... Esse bicho aqui que já está mais danificado Toma aqui, ó Vem cá Acorda pra tomar gagal Mete canhãozara nessa porra Desse... Desse cruzador rilviano aí Bota eles pra dormir de novo Meu filho da puta Doze... Você está me assistindo, Capitão? Você está me assistindo, Capitão? É, estamos trabalhando nisso, minha filha A Sunrider está à sua disposição, Capitão A Sunrider está à sua disposição, Capitão É, vem pra cá Vem pra cá, Roque Vamos ficar de frente aqui Tigara, cura aqui a Sunrider É porque... Dois tiros de kinético no meio da cara Assim é pra se fuder, tá ligado? É, eu percebi Qualquer coisa que você diz Blackjack, tá na hora Blackjack, bom pra ir Blackjack, bom pra ir Eu estou aqui, Cope Vamos sair dessa... Eu vou poder meter ali um pulso Ali Não, vem pra cá Assalto, estou com 55 Gasta Eu não vou ter o suficiente 55, 30 Vai me sobrar 25 É, o negócio é meter ele pulso aqui mesmo Esse assalto Eu não vou ter chance de meter ele outro Eu sei que esse assalto deita aquele bicho ali Como a gente vai ficar por aqui Mesmo a gente não tem energia pra Voltar pra esse troço Vamos pelo menos deitar um aqui Vamos levar um com a gente Vai Devastação Na velocidade da luz Menos mais um aí Tranquilo Ataque foi um sucesso Ataque foi um sucesso Ele deve doer então, né Agora a saga É com você e a sorte aí, minha filha Me comanda, capitão Comando sim, minha filha Esse teu kinético tá com pouco A gente não chega mais pertinho A gente chega A frente, vamos nós Vai dar mais um dano nesse bicho aí É, você foi um menino mal É isso que você ganha por mexer com o meu homem Agora nós sabemos que não é meus homens É meu homem, literalmente Meu homem É, agora é isso aí, meu amigo Vai meter bala na Blackjack mesmo? Ai É, Blackjack É, Blackjack Ai Não, tá tranquilo, tá tranquilo Blackjack Ai Estamos vivos Estamos vivos O que eu posso fazer para você, mon capitão? O que você pode fazer, minha filha É É Vim pra cá É 50 Mete-lhe pulso nesta criatura Vamos acender esse lugar É isso aí 21 21 Um por todos e todos por um Ok Ok De armadura Só pode... Porra, eu pensei que ia sobrar, meu irmão Pra meter ele a salto Aqui Vai ficar por aqui mesmo a saga Infelizmente, você vai ficar por aí mesmo Sim, capitão Cara, eu tô preocupado aqui com a saga A Tigara Tem que curar a Sun Rider Na real, eu posso desabilitar aquele Rider ali Tipo, eu acho que esse bicho não vai acertar Kinético na saga É Vou desabilitar esse Rider aqui A Tigara Ninguém tá com urgência de cura aqui A Sun Rider tanca ainda, mas depois tiro Eu acho que quem tinha mais chance de acertar aquele bicho ali A saga aqui era esse Rider Então Tá Hoje é meu dia de sorte Toma aqui o dia de sorte pra você aqui, ô cidadã É, calma aí, deixa eu ver Tua armadura tá podre, né Eu queria meter ele um kinético naquele bicho Nesse bicho aqui, mas Um passinho de cada vez Você ainda tá com 300 e pouco de vida Vamos ver quanto de dano que dá Ah, eu sou Droga, capitão Eu sou médica, não Então, eu não consegui entender direito É isso que você ganha por mexer com o meu homem Então, né Dois de armadura Eu acho que o estilo de assalto resolve aqui A gente economiza energia Ainda pode meter ele um tiro de kinético ali no bicho Tá valendo É Toma Vai Acaba com esse rio viano aí É Derrubamos o inimigo E ainda pode meter ele um kinético aqui nessa criatura Toma Acorda pra tomar gagal Hit confirmado Perfeito Acorda pra tomar gagal É meu dia de sorte Tira essa tua mira aqui Acidentalmente baixei toda a coleção de pornô deles Ai Não, não tem nada falhando catastroficamente não Tá tranquilo É, perdeu o buff de dano Tá tranquilo Dois tiros de kinético deve resolver aqui Toma aqui um kinético a queimar roupa Você me economizou muita energia Obrigado Vai Hit confirmado Metei mais um kinético aqui É Chega mais pertinho aqui E aí é Um Um pouquinho a mais aqui Ok, kinético 95 Agora a gente não erra Vai Hora do remedinho É isso que você ganha por mexer com o meu homem Tá certo Sunrider Metralha Essa porra aí Eu acho que a armadura dela tá bem derrubada Quatro de armadura só Vamo lá Assalto Ah, artilharia Essa armadura dele ainda Tipo Segurou, véi Você assiste-me, capitão Você assiste-me, capitão Você assiste-me, capitão Você assiste-me, capitão Vamos com calma Vamos com calma Acho que uns assaltos aqui Uns dois tiros de assalto resolve A situação com essa criatura O que você precisa, capitão? É 50 Não, não Posso meter ele dois pulso Um assalto ali É Meter ele o pulso aqui Pra garantir Blackjack, pronto pra ir A velocidade da luz É Resolvido Eu fiz Eu fiz Beleza Agora mete mais um pulso aqui E a gente Termina com essa situação Nessa situação chata Que nós estamos Eu sei que tu tem essa tua armadura aí Mas Isso deve ser o bastante I'm a fire my lasers É Foi o bastante Tem mais de onde isso veio Cara Blackjack, meu irmão A Blackjack é É o rider de batalha Tipo A A todos os propósitos Tá ligado Ok Custo de reparo Net game Ponto de comando Eu tô precisando de ponto de comando Com certeza Ok Nós pegamos todos eles Ok Nem tinha ouvido falar de você Quando a gente tava saindo pra explorar Acho que você tava mais Do lado aqui da Da Sunrider Né, Claudio? Tamo com uma hora de vídeo aqui Vamos Vamos ficar Vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui Se pra amanhã eu gravo de novo Não Amanhã eu acho que não É, então, né Sexta-feira eu devo gravar de novo Amanhã eu vou ter que sair de todo jeito Se tudo der certo Sexta-feira é dia de gravar Perfeito É Acho que sexta-feira a gente volta É basicamente uma grande batalha aqui Na verdade não foi nem tão grande assim Foi tranquila a batalha Mas Ao mesmo tempo Detonar cruzador é sempre um problema, cara Detonar cruzador é sempre um problema Mas enfim, gente Por enquanto É só Eu vou ficando por aqui Sexta-feira eu volto Pra gente descobrir que merda foi essa aí Que ativou Que ativou as naves riovianas Aquela mina ali Eu acho que eu vi ela na abertura Então Acho que tamo no lucro Mas então, gente Eu vou ficando por aqui Até mais Falou Eita Eu vou ficando por aqui 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 Eu vou ficando por aqui